O governo do presidente Michel Temer bateu o martelo após anunciar que o novo salário mínimo, que seria de R$ 979,00, previstos inicialmente para o próximo ano, já terá um corte em menos R$ 10,00 e ficará mesmo em R$ 969,00. Atualmente o trabalhador recebe R$ 937,00, que em tese daria para suprir as necessidades mais elementares de uma família composta por quatro pessoas, com despesas em vestuário, alimentação, saúde, educação, entre outras. No país, 45 milhões de brasileiros ganham o equivalente a um salário mínimo. A notícia do corte de R$ 10,00 dos vencimentos, embora seja para 2018, revolta muita gente. Eu fiquei revoltado porque o salário de R$ 979,00, né? Quer dizer que aí faz rebaixar, né? Pessoal diminuir mais, não foi? E que aí, pô, eu estou achando que é ridículo. Eu fiquei revoltado mesmo, que não devia ser assim, não. Ao mesmo tempo que se retira R$ 10,00 do pequeno salário, paga-se R$ 500,00 a um juiz federal que trabalha na sexta vara da comarca de Sinop, município de Cuiabá, que recebeu exatos R$ 503,900,00 em vencimentos referente ao último mês de agosto. O valor corresponde a 536 salários mínimos, fato que causa revolta e muita indignação a qualquer cidadão. Atualmente, tudo que o governo federal está fazendo, está sendo de péssima, irresponsabilidade demais o que o governo hoje está fazendo sobre a população. É uma coisa que não tem nem como a gente analisar. É demais, está uma coisa horrível, está demais. O que mais sofre é o trabalhador comum, que recebe até o salário mínimo? Com certeza absoluta, sem dúvida. Isso aí está uma coisa horrível, está demais. A população hoje já está passando fome. O salário mínimo no Brasil é reajustado de acordo com a variação do PIB, Produto Interno Bruto, de dois anos atrás, mais o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, que este ano pode fechar com alta de 4,2%. Produto Interno Bruto, do시면 π reconnaí терри, que será o próprio companheiro para o município de 됩니다. Produto Interno Bruto, do Estado de Coetse para o Cabista do Porto, do Fogo? O que é isso?